Calcoça colocada, vai chegando Escapulida, aproximação para Escapulida, colocada Escapulida, lá por fora vai chegando Dona Rua, vai chegando Dona Rua lá por fora, e vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todas colocadas, vamos à partida, dá atenção, foi dada a partida para o quarto par, o Leme Guestá pulou com pressa, tem um corpo inteiro, Calcoça, corre em segundo, com o Rap Story, lá por fora em terceiro, o segundo já tomou a ponta, vai livrando o meio corpo, um corpo inteiro, lá por fora Escapulida, corre em segundo, junta a Serquentena, Leme Guestá em terceiro, Calcoça, corre em quarto, em quinto, lá por fora Dona Rua, entram pela variante, e Rap Story tem a ponta lá por fora, vai avançando Escapulida, botou o segundo, Calcoça, corre em terceiro, junta a Serquentena, Leme Guestá em quarto, em quinto Dona Rua, passam da primeira para a segunda metade da variante, na ponta, junta a Serquentena, quatro, Rap Story, meio corpo de vantagem, Escapulida em segundo, com Calcoça, lá por fora, mais próximo em terceiro, contorna a curva de chegada, e entram pela reda final, junta a Serquentena, Rap Story tem meio corpo de vantagem, Escapulida em segundo, Calcoça e cá por fora, Dona Rua iniciou a atropelada, pisaram os 300 do vencedor, Escapulida avança, Calcoça não tem muita coisa não, e Dona Rua já passou por ela e já vai dominando, cá por fora, Dora Rua, vai livrando cabeça, ele vantagem lá por dentro, Escapulida, Corre em segundo, atacada pela Rap Story, que volta a lotar pela segunda colocação na ponta, Dona Rua, Rap Story em segundo, Escapulida em terceiro, o Leme Guestá em quarto, cruza uma faixa final, primeiro para Dona Rua, segundo para Rap Story, vamos aguardar o placar. É rapaz, carreiras são carreiras, Juliana Gias, pelo retrospecto, a 3 já correu e já ganhou, mas o retrospecto não entra na pista, né? Vitória firme e fácil de Dona Rua, meia dúzia, qual força número 3, que era a grande favorita?